Mente, caráter e personalidade, volume 1, capítulo 8. A religião e a mente. O amor de Cristo vivifica o ser todo. O amor difundido por Cristo, por todo o ser, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele são despertadas as mais altas energias do ser, para a atividade. Liberta a alma da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. A alegria que comunica saúde e vida. A obra de Cristo é curar os de coração quebrantado. O poder restaurador de Deus encontra-se por toda a natureza. Se uma árvore é cortada, se um ser humano se fere ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano. Mesmo antes que exista a necessidade, os agentes de cura se encontram de prontidão. E logo que uma parte se ache ferida, toda a energia se aplica ao trabalho da restauração. Assim é no domínio das coisas espirituais. Antes que o pecado criasse a necessidade, Deus providenciara o remédio. Cada alma que cede à tentação torna-se ferida, magoada pelo adversário. Mas onde quer que haja pecado, há um salvador. É a obra de Cristo curar os quebrantados de coração. A pregoar liberdade aos cativos. Por em liberdade os oprimidos. A prescrição do salvador para males mentais e espirituais. As palavras de nosso salvador, Vinde a mim e eu vos aliviarei, são uma receita para a cura dos males físicos, mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento, por causa de suas más ações, ele os olha com piedade. Nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. O Evangelho versus Ciência e Literatura A ciência e a literatura não podem trazer a entenebrecida mente dos homens a luz que o glorioso Evangelho do Filho de Deus pode trazer. O Filho de Deus, tão somente, pode realizar a grande obra de iluminar a alma. Não admira que Paulo exclame, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo confere personalidade a aqueles que creem e torna-os vivas epístolas, conhecidas e lidas por todos os homens. Deste modo, o fermento da piedade é comunicado à multidão. Os seres celestiais conseguem discernir os verdadeiros elementos de grandeza de caráter, pois unicamente a bondade é, por Deus, estimada como eficiência. O Evangelho, tão somente, pode curar os males que infelicitam a sociedade. O único remédio para os pecados e sofrimentos dos homens é Cristo. Unicamente o Evangelho de sua graça pode curar os males que infelicitam a sociedade. A injustiça do rico para com o pobre E o ódio dos pobres para com os ricos, ambos têm a raiz no egoísmo. E este somente pode ser desarraigado pela submissão a Cristo. Ele unicamente substitui o cobiçoso coração do pecado pelo novo coração de amor. Preguem os servos de Cristo o Evangelho com o Espírito enviado do céu e, como ele, trabalhem para o benefício dos homens. Então, hão de se manifestar no abençoar e soerguer a humanidade, resultados cuja concepção seria totalmente impossível pelo poder humano. Unicamente mediante um desenvolvimento harmonioso pode ser atingida a perfeição. O desenvolvimento do Espírito é um dever que temos para com nós mesmos, a sociedade e Deus. Nunca, porém, devemos imaginar meios de cultivo para o intelecto à expensas do moral e espiritual. E é unicamente mediante o harmonioso desenvolvimento de ambas as partes, as faculdades mentais e morais, que se pode atingir a mais alta perfeição de cada uma. O levedo divino transforma a mente. Na parábola, a mulher colocou o levedo na farinha. Era necessário suprir uma necessidade. Assim, o levedo divino teve efeito. A mente se transforma. As faculdades são postas a trabalhar. O homem não é suprido com novas faculdades, mas as faculdades que possui são santificadas. Desperta-se a consciência, até aí morta. Mas o homem não pode ele mesmo fazer essa mudança. Ela só pode ser operada pelo Espírito Santo. Quando nossa mente é controlada pelo Espírito de Deus, compreendemos a lição ensinada pela parábola do fermento. Os que abrem o coração para receber a verdade reconhecerão que a palavra de Deus é o grande instrumento na transformação do caráter. A verdade evangélica provê firme propósito. Cada um de nós precisa ter uma profunda intuição dos ensinos da palavra de Deus. Nosso espírito precisa estar preparado para resistir a toda prova, a toda tentação, seja ela externa ou interna. Precisamos saber por que cremos, como o fazemos e por que nos achamos ao lado do Senhor. A verdade precisa velar em nosso coração, pronta a fazer soar um alarme e concitar-nos a ação contra todo inimigo. Os poderes das trevas abrirão suas baterias sobre nós. E todos quantos são indiferentes e descuidosos, que puseram suas afeições nos tesouros terrenos e não se importaram de compreender os tratos de Deus com o seu povo, serão vítimas fáceis. Poder algum jamais nos fará firmes, a não ser o conhecimento da verdade, tal como é em Jesus. Com isso, porém, um poderá perseguir a mil e dois põem em fuga dez mil. Confiar-nos a Cristo traz-nos paz. Todo o nosso futuro depende de nossa ação individual, de abrirmos o coração para receber o príncipe da paz. Nossa mente pode encontrar calma e repouso mediante o entregarmo-nos a Cristo, em quem há poder eficiente. Tendo conseguido essa paz, esse conforto, esta esperança que Ele oferece à nossa alma, vosso coração se regozijará em Deus, nosso Salvador, pela grande e maravilhosa esperança que vos é apresentada. A vós como uma pessoa que reconhece o grande dom. Então vos sentireis tão gratos que louvareis a Deus pelo grande amor e graça concedidos. Contemplai vosso ajudador, Jesus Cristo, dá-lhes as boas-vindas e convidai sua graciosa presença. Vossa mente pode renovar-se dia a dia e é privilégio vosso aceitar paz e repouso. Erguer-vos acima dos acabrunhamentos e louvar a Deus por vossas bênçãos. Não levanteis barreiras de coisas objetáveis para conservar Jesus afastado de vossa alma. Mudai a tonalidade de vossa voz. Não murmureis. Expressai gratidão pelo grande amor de Cristo que vos tem sido mostrado e continua a sê-lo. Demorar o pensamento em Cristo provê estímulo. Se permitíssemos nossa mente demorar mais em Cristo e no mundo celestial, encontraríamos um poderoso estímulo e apoio a oferir as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor do mundo perderão seu poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor que tão logo será o nosso lar. Ante a formosura de Cristo, todos os atrativos terrestres se afigurarão de pequenino valor. O conhecimento fortalece a mente e a alma. O que precisamos é de conhecimento que robusteça a mente e a alma, que nos torne homens e mulheres melhores. A educação do coração é de valor incomparavelmente maior que o mero saber dos livros. É bom, mesmo essencial, possuir conhecimento do mundo em que vivemos. Mas se deixarmos a eternidade fora de nossas cogitações, sofreremos um fracasso de que jamais nos poderemos reabilitar. A mente e a luta espiritual Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende de pensar retamente e retamente agir. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Os maus pensamentos destroem a alma. O poder de Deus para converter muda o coração, enobrece e purifica os pensamentos. A menos que se faça um resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, a graça não pode revelar-se na vida. A mente tem de ocupar-se na luta espiritual. Todo o pensamento tem de ser levado em cativeiro à obediência de Cristo. Todos os hábitos têm de ser postos sob o controle de Deus. A preocupação do espírito uma salvaguarda contra o mal. Como salvaguarda contra o mal, a preocupação do espírito com o bem vale mais do que inúmeras barreiras de lei ou disciplina. A imaginação pervertida produz trevas. Se os olhos da mente contemplam a excelência do mistério da piedade e as vantagens das riquezas espirituais sobre as riquezas mundanas, o corpo todo será pleno de luz. Se a imaginação é pervertida pela fascinação da pompa e esplendor terrenos, a ponto de eu ganho parecer piedade, o corpo todo será pleno de trevas. Quando as faculdades da mente se concentram nos tesouros da terra, elas se envilecem e apoucam. A mente é dirigida para o Criador, não para a exaltação própria. Se a este princípio, trabalhar para a glória de Deus, fosse dada a atenção que a importância do mesmo reclama, haveria uma modificação radical em alguns dos métodos usuais de educação. Em vez de apelar para o orgulho e para a ambição egoísta, acendendo um espírito de emulação, esforçar-se-iam os professores por despertar o amor pela bondade, verdade e beleza, por suscitar o desejo de perfeição. Em lugar de ser encaminhado às meras normas terrestres ou ser movida pelo desejo de exaltação própria, que em si mesmo atrofia e apouca, a mente se encaminharia ao Criador a fim de o conhecer e tornar-se semelhante a Ele. Águas vivas e cisternas rotas. Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Se alguém tem sede, vem a mim. O rico, o pobre, o elevado, o humilde são igualmente bem-vindos. Ele promete aliviar os espíritos preocupados, confortar os tristes e dar esperança aos acabrunhados. Muitos dos que ouviram a Jesus estavam a prantear desvanecidas esperanças. Muitos nutriam algum desgosto oculto. Muitos ainda procuravam satisfazer seus inquietos anseios com as coisas do mundo e o louvor dos homens. Mas, obtido tudo, verificavam haver labutado para alcançar nada mais que uma cisterna rota, na qual se não podiam saciar. Por entre o brilho das festivas cenas, estavam descontentes e tristes. Aquele subtubrado, se alguém tem sede, despertou-os de sua dolorosa meditação. E ao escutarem as palavras que se seguiram, seu espírito reviveu com nova esperança. O Espírito Santo apresentou-lhes o símbolo até que viram nele o oferecimento do inapreciável dom da salvação. Necessária a união do empenho divino com o humano. O Espírito comunica a força que sustém as almas que porfiam, lutam em toda a emergência, por entre a hostilidade dos parentes, o ódio do mundo e a consciência das próprias imperfeições e erros. A união do esforço divino e do humano, uma estreita ligação com Deus no princípio, no fim e sempre, com Ele que é a fonte de toda a força. Eis o que é absolutamente necessário.